Sr. Carlos, é para mim convidado para a conferência? Sr. Carlos, é para mim convidado para a conferência, é para mim convidado para a conferência? Sr. Carlos, é para mim convidado para a conferência? Eu acho que é um ponto de não retorno, nós temos uma iminência no terreno de direitos humanos e muito especificamente no local da minha paixão, e nós temos um workshop com um colega de Barbedos, professor Dr. Letttenho Rock, com a Tabata Kinana Mark, nós temos um workshop sobre a human rights e também sobre a children's rights, então direitos de moça, e nós esperamos que o grupo de conferência em geral, nós esperamos que em particular seja um workshop aqui. Mas sobre nós temos um serviço de lei político que está tendo em um país aqui, ou de direitos de moça, então temos uma impressão que nós estamos aqui com a nossa família. Mas quem é a conferência que está? É a conferência que está trazendo dois sociais. Primeiramente, eles são a ordem de treino profissionalmente, mas também eles são voluntários de trabalho social, colaboradores de manejo, mandatários, parlamentários, dirigentes de organizações que estão guias de organizações sociais. Então, eu vou pensar que o grupo de conferência está interessado por todos os aspectos sociais no coração, e a conferência que está fazendo. Mas muito em particular, é realmente para ser profissionalmente, isso não está trazendo de trabalho de terreno aqui. Que dia está? É que começa dia 8 de Jaluna, e acaba dia 12, porque nós temos um simão, nós temos um WTC, nós temos um 8 anos em termos de um evento, nós temos um dia 5 anos, e um dia 6 anos, durante o programa nós temos alguma coisa que é um festivo, alguma coisa que é um entretenimento, alguma coisa que é uma coisa que é cultural que nós temos, que vem o programa com ele mas nós estamos indo só para uma conferência intelectual, racional não é só para ver o que está acontecendo não é só para a nossa cultura e nós queremos mais tanto de nós no local para uma conferência mais tanto um movimento e não se sente o que não está como está e o que está fazendo e o que está fazendo e o que não está conseguindo para a gente que está atendendo a conferência que vai para o meu inscrição será? como é que você vai participar? nós ainda não temos inscrição nós não temos inscrição tem um momento que está chegando até que era um weekend que não está chegando nos limites que nós não podemos tomar mais tanto por motivos logísticos e também por motivos o que é grande é que é um ano é um momento que está chegando mas ainda não temos inscrição no domingo nós não conseguimos para mais tarde a nossa escola é uma escola como você vai registrar? para registrar o domingo desde o domingo nós estamos abriendo a 8 horas no dia de noite a noite no Jesus Norte. Tudo bem registrado. Escreve o número e... Bom, o nosso P.D., para não ser no local, está somente R$150,00. Para o estudante, que está full-time, o nosso P.D., somente R$25,00. Mas, normalmente, o outro ano, está R$150,00, R$150,00. Depende da categoria e da membresia, onde você pode participar. E o número de telefone que você pode chamar? Bom, nós podemos chamar de 839-2028, que é o número de oficina. Eu tenho um colaborador. Nós podemos chamar de número de celular, 525-0750. Nós podemos chamar de número de celular do secretário-general da conferência, que está R$520,00, R$17,00, R$50,00.